Música Eu tive a oportunidade de me divertir com a boa parte dos grandes jogos de Nintendo Entertainment System, conhecido mundialmente como NES e apelidado por nós brasileiros como Nintendinho Tínhamos jogos geniais que bolavam as limitações técnicas do console, tanto na parte gráfica quanto na parte sonora Além da dificuldade considerada alta para os tempos de hoje, as caprichadíssimas cenas animadas Que contribuem para manter o jogador imerso naquela grande desafio que poderia se estender por dias, semanas ou meses É o tipo de experiência que seria impossível ser revivida com jogos lançados atualmente, correto? Errado! Graças ao esforço dos ousados e talentosos brasileiros da Joy Machine Temos aqui Oniken, um jogo 2D de plataforma independente lançado em julho de 2012 para PC Que traz exatamente todas as características de grandes jogos de ação em 8-bits dos anos 80 Com grande excelência e capricho O jogo se destaca por trazer várias fórmulas antigas que poderiam ser consideradas genéricas E apresentá-las ao jogador algo novo e interessante A história de Oniken consiste num futuro pós-apocalíptico, tipo de filmes como Mad Max Um grupo de rebeldes se esforza para deter uma poderosa organização militar que recebe o nome do game Mas seus esforços mostram-se inúteis devido ao grande poder bélico e toda a superidade tecnológica da mesma E é nesse instante que surge Zaku, o personagem controlado pelo jogador Um poderoso mercenário B10, considerado como a lenda viva, o imparável Uma mistura de Keishiro do Hokuto no Ken com John Rambo Preciso dizer quem é? Que carrega uma espada que decepa seus inimigos como se fossem tomates Todo o enredo de Oniken é apresentado com excelentes cutscenes De quais facilmente notamos que não poderiam ser executadas em um Nintendinho Sem a ajuda de um chip extra embutido no cartucho Algumas chegam a lembrar animações de jogos em CD do obscuro e adorável TurboGrafx-16 Vulgo PC Engine, que tão fluídas e bem animadas que são Mesmo sem a presença de vozes A jogabilidade é marcante e predomina a ação em plataformas visto em jogos como Ninja Gaiden e Vice Project Doom Onde o jogador deve combinar saltos ágeis com ataques certeiros Além de decorar o posicionamento padrão de movimento dos inimigos para passar das fases Algumas etapas devem ser desbravadas com o auxílio de um Jet Ski Que transforma o jogo momentaneamente em uma espécie de shooter em 8 bits Como uma mutação fixa na tela Já os chefes são numerosos Cerca de dois mini-bosses por estágios Além do boss final E muito bem desenhados e detalhados Principalmente os maiores, ocupando grande parte da tela Como pode ser comprovado nos melhores títulos produzidos pelo NES A trilha sonora é um verdadeiro espetáculo à parte O jogo chegou até a ganhar prêmio no game Music Brasil Na categoria como o melhor game indie Onde foram avaliados todos os seus aspectos Destacando-se a parte gráfica e técnica e sonora do game Onik possui composições incríveis e memoráveis Como Brain Palace e Decor Que acompanham seus desafiadores etapas finais Aliás, é melhor explanar logo sobre a dificuldade de Onik Antes que eu me esqueça O jogo é difícil como qualquer grande 8-bit deveria ser Embora os desafios se intensifiquem progressivamente ao longo de cada fase De forma muito inteligente O level design de Onik estimula a inteligência do jogador Fazendo encontrar o melhor solução com pouco de insistência Nada absurdo como o primeiro Ninja Guide ou o cruel Battle Toads Mas que sempre causa estranhamente os jogadores mais impacientes E desacostumados com os jogos mais antigos de plataforma Vale lembrar que as missões são liberadas à medida que as fases são sendo vencidas E ficam então disponíveis para serem jogadas a qualquer momento O que permite desbravar todas elas sem necessidade de jogar o game inteiro novamente É um recurso muito bem-vindo para as pessoas com pouco tempo disponíveis Ou para refazer determinadas fases Obter pontuações maiores Enviando-as para um ranking online O trufo de Onik definitivamente não é inovação Mas sim a proposta de trazer todas as características que amávamos Nos jogos da grande era 8-bits Melhorando-as de forma que seria impossível trazer na época Seja por limitações de hardware Ou por desconhecimento Ou por limitações de concepção daqueles tempos Onik é uma grande homenagem a todos os jogos de ação Que a grande maioria de nós, retro games, apreciamos tanto Principalmente por ser uma obra que executa maravilhosamente bem Tudo aquilo que se propõe a fazer O game não é apenas ousado por ser indie Mas também por dar uma importância maior à diversão e à jogabilidade Em tempos que o mercado de games parece que só se importa com gráficos e enredos mirabolantes Conquistar um número de grupos de jogadores com um game que não possui gráficos super realistas É algo digno de aplausos Bom galera, agora chegou a hora de vocês compartilharem o vídeo Curtir para ajudar o canal Não custa nada Vejo o número de inscritos aumentou muito Mas os compartilhamentos diminuiu Vamos ajudar galera Bom, valeu, falou Até a próxima Fui Tchau Tchau